Vamos no rolê aqui em Fernandópolis, escutando o verão na VR, Sistema Negro, CD, jogada final, velho. A época de Dr. X, Vidal, Kid Nice e Master J. E aí, irmãozão, nós vamos falar agora das metrópolis paulistas, rapidamente, coisa de um minuto. Nós temos seis áreas metropolitanas em São Paulo. Primeira, a Grande São Paulo, a primeira área metropolitana. A Grande São Paulo é uma metrópole global, ou seja, atinge todo o processo do mundo, inclusive, a principal metrópole brasileira. A segunda área metropolitana que nós temos aqui é a metrópole chamada Baixada Santista, que foi criada em 96. Isso deu um problema, porque Campinas tinha um desenvolvimento muito maior, mas aí foi uma questão política, filhão. Mário Covas, que era o governador, já tinha sido prefeito de Santos. Aí, depois, veio a terceira metrópole, que é a Grande Campinas, metrópole da Grande Campinas. E aí, São Paulo ficou com essas três áreas metropolitanas até, mais ou menos, 2010, se não me falha a memória. Ou melhor, desculpem, 2012. Quando aí passa a ser uma região metropolitana, a metrópole do Vale do Paraíba e Litoral Norte, tendo a cidade de São José dos Campos como a principal bolo dessa metrópole. Aí, em 2014, na sequência, já veio a metrópole de Sorocaba. E, por fim, agora em 2016, a metrópole de Ribeirão Preto. Então, nós temos uma metrópole global, que é São Paulo, e mais cinco metrópoles regionais. Dizendo que Campinas tem mais de 3 milhões, a Grande Campinas, de habitantes. Então, áreas com alta população. E aí, nós vamos continuando aí, ó, dar aquele joinha bem falso pra mim, por obrigação mesmo. Divulga, compartilha aí. E vamos escutar aqui um Kid Nice aqui, no Verão na VR, é nóis. Tamo junto, Verão. Foi aí que embaçou. Tudo na Vila, Assim Se Revela, Periferia, É Som de Favela. O Verão na VR é muito louco. Tchau, fui.